Há 800 anos, São Francisco recebeu um chamado do concílio de Latrão e desta incumbência surge um encontro amistoso com o sultão do Egito, Malik al-Kamil. Para libertar o caminho dos peregrinos para a Terra Santa, que está bloqueado com altas taxas de pedágio cobradas pelos islâmicos no Egito. Francisco embarca com os soldados em 1219 e chegando ali ele convive e vai ao encontro do sultão dos sarracenos, como eram chamados, numa perspectiva diferente. Os exércitos que são da cruzada querem vencer o inimigo pela espada. Francisco procura convivência e diálogo. O encontro, ocorrido há oito séculos, serve para os dias de hoje no fomento ao diálogo interreligioso. Francisco aprende muita coisa percebendo que eles não são um povo sem fé, eles têm a sua fé. Ele nos serve como inspiração para o momento de fundamentalismo religioso que estamos vivendo agora. Não só fundamentalismo religioso, como também fundamentalismo de opiniões. E eu acho que se encontrar e dialogar com o outro, ela não parte do convencimento, mas ele parte do mostrar quem eu sou, eu me encontrar com o outro sem ter problema de perder quem eu sou e aceitar quem o outro é. A vida concreta, ela acontece no social, no cotidiano. É saúde, é problema no bairro, é iluminação e uma série de questões. Que os cristãos vivem e às vezes esquecem de que o vizinho é de outra religião, de outra igreja e está vivendo o mesmo problema. O diálogo começa por aí. De Porto Alegre, José Zanandréa para a Rede Vida de Televisão.